Boa menino voa O tempo do coração Vejo o lamento que mora na sua canção Eu também tive um sonho que passou Também sou feiticeiro e cantador Eu também ouço histórias na voz do tambor Eu também tive um sonho que passou Também sou feiticeiro e cantador Eu também ouço histórias na voz do tambor Boa menino voa Na sua estrela natal Boa menino voa por cima do temporal Boa menino voa Na sua estrela natal Boa menino voa por cima do temporal Sei dos seus sonhos perdidos os olhos da mãe do luar Eu sou o amor infinito que me deixou por lá Eu também tive um rio que secou Também sou guerreiro e sonhador Eu também sei cantar pra não lutar de dor Eu também tive um rio que secou Também sou guerreiro e sonhador Eu também sei cantar pra não lutar de dor Boa menino voa pra sua estrela Voa menino, voa por cima do temporal Voa menino, voa pra sua estrela natal Voa menino, voa por cima do temporal Eu também tive um sonho que passou Também sou feiticeiro e cantador Eu também ouço histórias pra voz do tambor Eu também tive um rio que secou Também sou guerreiro e sonhador Eu também sei tentar pra não gritar de dor Eu também tive um sonho que passou Também sou feiticeiro e cantador Eu também ouço histórias pra voz do tambor Eu também tive um rio que secou Também sou guerreiro e sonhador Eu também sei cantar pra não gritar de dor E aí E aí E aí Não vou de acerte, não vou de acerte Não vou de acerte Tchau, tchau.